Sobre a proteção de Deus e respeitadas disposições legais e regimentais dessa Casa e a venda um legal de vereadores, declaro aberta a 37ª Sessão Ordinária do 1º período legislativo da 14ª Legislatura do município de Novo Cantu, Estado do Paraná. Consulto aos vereadores quanto à leitura da ata da sessão anterior. Não há necessidade de deixar a ata em discussão. Ninguém manifestando, coloca presente a ata em votação, quem estiver de acordo com a maneira sentada, quem não tiver que ser manifesto, é aprovado por unanimidade das presentes. Antes da hora do dia, gostaria de agradecer a presença dos vereadores, todos que nos visitem, nos assistem, via Instagram, via Facebook, o conselheiro Vanderlei, que fez presente, o Sadi, o Sr. Eusébio e os demais, nesta noite aqui no recinto da Casa. Na hora do dia, temos o projeto de lei 940, 941, 942, 943, em primeira votação. Projeto de lei 919, 921, 933, 967, em segunda votação. Primeira votação do parecer da Comissão Permanente, referente à prestação de contas relativas ao exercício financeiro de 2021. Projeto de decreto legislativo 002, barra 2024, primeira votação, referente ao parecer do projeto. Indicação 016, barra 2024, de autoria do vereador Wilson de Marais Souza. Peço a secretária que procede a leitura da súmula e da mensagem justificativa do projeto de lei 940. O projeto de lei 940 institui o Conselho Municipal de Cultura e adota outras providências. Estamos encaminhando o projeto de lei 940 para apreciação e aprovação desta Casa Legislativa. O texto dispõe sobre a instituição do Conselho Municipal de Cultura, caracterizado como órgão colegiado, de caráter consultivo, normativo, deliberativo e fiscalizador, integrante da estrutura organizacional básica da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Lazer, tendo por finalidade a participação na formulação das políticas públicas de cultura do município de Nova Cantu, Paraná. Ayrton Antônio Aguinolim, prefeito municipal. Wilson Marais Souza. Dispensa o parecer. Vladimir Rossiard de Matos. Dispensa o parecer. Antônio Cosmos Siqueira. Dispensa o parecer. Penseado o parecer, deixo o projeto de lei 940 em discussão. Ninguém fazendo uso da palavra, coloque em votação quem estiver de acordo com o manifesto, quem não estiver que se manifeste. Aprovado por unanimidade dos presentes. Peço a secretária do processo da leitura da súmula e da mensagem adjudicativa do 941. O projeto de lei 941 institui o fundo municipal de cultura e adota outras providências. Estamos encaminhando o projeto de lei 941 para apreciação e aprovação dessa casa legislativa e o texto dispõe sobre a instituição, junto à Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Lazer, do município de Nova Cantu, Paraná, o Fundo Municipal de Cultura, cuja finalidade consiste na prestação do apoio financeiro necessário ao desenvolvimento dos programas específicos do aludido órgão, mediante a administração autônoma e a gestão dos respectivos recursos. Ayrton Antônio Aguinolim, Prefeito Municipal. Luiz Tumarai Sousa. Dispensa o parecer. Vladimir Rosário de Matos. Dispensa o parecer. Antônio Cosas Siqueira. Dispensa o parecer. Dispensado o parecer, deixo o projeto de lei 941 em discussão. Ninguém manifestando, coloque em votação quem estiver de acordo com o manifesto sentado, quem não estiver, que se manifeste. Aprovado por unanimidade dos presentes. Peço a secretária que proceda a leitura do projeto de lei 942 e a mensagem justificativa. O projeto de lei 942 institui o sistema municipal de cultura, se inculte e adota outras providências. Estamos encaminhando o projeto de lei 942 para apreciação e aprovação desta casa legislativa. O texto regula o sistema municipal de cultura que, em conformidade com a Constituição da República Federativa do Brasil e a lei orgânica do município, tem por finalidade promover o desenvolvimento humano, social e econômico com pleno exercício dos direitos culturais. O sistema municipal de cultura, se inculte e integra o sistema estadual e nacional de cultura. Esse constitui no principal articulador no âmbito municipal das políticas públicas de cultura, estabelecendo mecanismos de gestão compartilhada com os demais entes federados e a sociedade civil. Ayrton Antônio Agnolin, prefeito municipal. Wilson de Moraes Souza. Dispenso o parecer. Vladimir José de Matos. Dispenso o parecer. Antônio Cosmo Sequeira. Dispenso o parecer. Pensados o parecer, deixo o projeto de lei 942 em discussão. Ninguém manifestando coloca o presente projeto em votação quem estiver de acordo com a maneira assentada e quem não tiver que se manifeste. Aprovado por unanimidade das presentes. Procedo a leitura do projeto de lei 943 e a mensagem justificativa. O projeto de lei 943 institui o plano municipal de cultura e adota outras providências. Estamos encaminhando o projeto de lei 943 para apreciação e aprovação dessa casa legislativa. O texto institui o plano municipal de cultura Plan Cult que estipula políticas públicas pelo período de 10 anos assegurando o estabelecimento de um sistema de gestão pública e participativa, bem como o acompanhamento e avaliação das políticas culturais, proteção e promoção do patrimônio e da diversidade cultural, acesso à produção e fruição da cultura em todo o município, além da inserção da cultura em modelos sustentáveis de desenvolvimento socioeconômico. Ayrton Antônio Aguinolim, prefeito municipal. Luiz de Marais Souza. Dispenso o parecer. Vladimir José de Matos. Dispenso o parecer. Antônio Cosmo Siqueira. Dispenso o parecer, senhor. Pensado o parecer, deixo o projeto de lei 943 em discussão. Ninguém manifestando, deixo o presidente do projeto em votação quem estiver em acordo com o manifesto sentado, quem não estiver que se manifeste. Aprovado por unanimidade dos presentes. Gostaria de justificar também a ausência do vereador Noel de Sousa Pereira. Peço o secretário para o proceder de leitura da suma do projeto de lei 919. O projeto de lei 919 abre crédito adicional especial ao orçamento do município de Nova Cantu, exercício de 2024, para aquisição de veículos pela Secretaria de Saúde, no valor de R$ 1.920.000. Luiz de Marais Souza. Dispenso o parecer. Vladimir José de Matos. Dispenso o parecer. Antônio Cosme Siqueira. Dispenso. Dispenso o parecer, deixo o projeto de lei 919 em discussão. Ninguém manifestando, coloque em votação quem estiver de acordo com o manifesto sentado e quem não estiver que se manifeste. Aprovado por unanimidade dos presentes. Procedo a leitura da suma do projeto 921. O projeto de lei 921 abre crédito adicional suplementar ao orçamento do município de Nova Cantu, exercício de 2024, para reajuste na folha de pagamento da Secretaria de Saúde, no valor de R$ 300.000. Luiz de Marais Souza. Dispenso o parecer. Vladimir José de Matos. Dispenso o parecer. Antônio Cosme Siqueira. Dispenso o parecer. Dispenso o parecer, deixo o projeto de lei 921 em discussão. Ninguém manifestando, coloque o presente projeto em votação. Quem estiver de acordo com o manifesto sentado, quem não estiver que se manifeste, aprovado por unanimidade dos presentes. Procedo a leitura da suma do projeto de lei 933. O projeto de lei 933 abre crédito adicional especial ao orçamento do município de Nova Cantu, exercício de 2024, para continuidade de obras de pavimentação asfáltica, mediante recurso de emenda parlamentar federal, no valor de R$ 200.000. Luiz de Marais Souza. Dispenso o parecer. Vladimir José de Matos. Dispenso o parecer. Antônio Cosme Siqueira. Dispenso o parecer. Pensados o parecer, deixo o projeto de lei 933 em discussão. Ninguém manifestando, coloque em votação quem estiver de acordo com o manifesto sentado, quem não estiver que se manifeste. Aprovado por unanimidade dos presentes. Procedo a leitura da suma do projeto de lei 937. O projeto de lei 937 abre crédito adicional especial ao orçamento do município de Nova Cantu, exercício de 2024, para atendimento à Secretaria de Educação, pelo recurso destinado a educação em tempo integral, no valor de R$ 200.000. Luiz de Marais Souza. Dispenso o parecer. Vladimir José de Matos. Dispenso o parecer. Antônio Cosme Siqueira. Dispenso o parecer. Pensado o parecer das comissões, deixo o projeto de lei 937 em discussão. Ninguém manifestando, deixo o presente projeto em votação. Quem estiver de acordo com o manifesto sentado, quem não tiver que se manifeste. Aprovado por unanimidade dos presentes. Como já foi feita a leitura do parecer relativo às comas de 2021, será feita apenas a leitura do decreto legislativo 002, barra 2024. Projeto de decreto legislativo número 002, 2024. Aprova a prestação de contas do exercício do Poder Executivo Municipal relativas ao exercício financeiro de 2021. A Câmara Municipal de Nova Cantu, Estado do Paraná, aprovou e eu, presidente, promulgo o seguinte decreto legislativo. Artigo 1º. Fica aprovada a prestação de contas do Poder Executivo Municipal relativas ao exercício financeiro de 2021, bem como também o acordo de parecer prévio 447 de 2023, segundo a Câmara do Egrégio Tribunal de Contas do Estado do Paraná. Artigo 2º. Este decreto legislativo entra em vigor na data de sua publicação. Sala das Sessões, 3 de junho de 2024. Tiago Eliqueiro Raimundo, presidente. Vladimir Rociero de Matos, vice-presidente. E Antônio Cosmos Siqueira, primeiro secretário. A palavra para o vereador Wilson, quer fazer uso? Não? Presidente da comissão? Deixo o decreto em discussão. Ninguém manifestando, coloco votação. Quem estiver de acordo permanece sentado, quem não tiver que se manifeste. Aprovado por unanimidade das presentes. Procedo à leitura da indicação 016, barra 2024. A indicação 016. O vereador signatário vem por meio deste, dos termos regimentais desta casa, apresentar a presente indicação, sugerindo ao senhor prefeito para que viabilize estudos no sentido de providenciar a reforma das carteiras da Escola Municipal Castro Alves. Justificativa. A indicação visa atender a demanda da Escola Municipal, pois as carteiras que os alunos utilizam estão com a madeira necessitando ser trocadas. O suporte ainda está em boas condições, sendo necessário somente a troca da madeira. Dessa forma, peço que a solicitação seja atendida o mais rápido possível. Wilson de Moraes Souza, vereador autor. Com a palavra, vereador. Presidente, senhores vereadores, todos os visitantes. Presidente, eu entrei com essa indicação. Lógico, nós estamos vendo que o ano letivo está terminando. Agora, em dezembro, termina as aulas do ano letivo. Mas já é bom o prefeito ir vendo isso aí com atenção. que eu tive lá na Escola Castro Alves, dando uma verificada. A estrutura das carteiras estão todas perfeitas, porque elas são de ferro. Mas a mesinha onde se escreve em cima, ali está toda danificada. Várias e várias. Então, eu gostaria que ele fizesse uma reforma para quando começar o novo ano letivo, a partir de 2025, aquelas carteiras se estejam em boas condições para oferecer melhor qualidade de ensino aos nossos alunos. Era só isso, senhor presidente. Muito obrigado. A palavra está livre referente à indicação do vereador. Ninguém manifestando, coloque votação. Quem estiver de acordo permanecer sentado, quem não estiver, que se manifeste. Aprovado por unanimidade dos presentes, a indicação. Tenho o meu apoio, vereador, referente à indicação. A palavra está livre para outros assuntos. Vereador Antônio. Boa noite, senhor presidente, companheiros vereadores, população que foi presente. Igual o Wilson falou sobre a... Eu gostaria que os futuros vereadores aqui eleitos lutassem contra a emenda impositiva, que é 2% da corrente líquida, o vereador pode destinar o lugar que ele pode aplicar. Então, para isso, vai ter que fazer uma alteração na lei orgânica e no regimento também. Então, é um caos aí, né, viu, se você tivesse a emenda positiva, podia juntar todos os vereadores e já destinar a emenda para aquele líquido. Então, gostaria que o futuro vereador aí eleito mexesse com essa emenda positiva, que é onde o vereador vai crescer. Ele pode indicar a obra. Igual o deputado manda recurso para o município, o vereador também pode indicar. Pode indicar para qualquer comunidade que ele quiser. Então, isso aí fica meu pedido para os futuros vereadores. É um bem para vocês mesmos. Muito obrigado, senhor presidente. Bem elevado, o vereador ainda este ano vai em votação no regimento interno e na lei orgânica. A palavra está livre para o outro assunto. O vereador Giló. Boa noite, senhor presidente, senhores vereadores, todos que fazem presença na casa, conselheiro Vanderlei. Senhor presidente, eu queria que o senhor encaminhasse um ofício ao secretário da Saúde, senhor Jair, para que ele verificasse aquela porta, aquela ambulância que vem do Santo Rei, a porta do lado e a porta do motorista, que ela só abre por fora. Eu fiz uma reclamação aqui, fiz um ofício, encaminhei um ofício, tem mais de 20 dias, é sobre denúncia de pessoas do Santo Rei. hoje eu fui lá no hospital, conversei com o motorista, não foi arrumado ainda. Dizem que encomendou as peças, mas essas peças só se está vindo de outro planeta, porque já tem 20 dias, uma tranca que está ali travada, a porta não abre, imagina no caso de uma emergência, como eu já falei aqui, o que pode acontecer? esperamos que nunca aconteça uma emergência, mas tem que estar preparado, ela é uma ambulância, é uma ambulância, ela carrega ali várias pessoas, até hoje, estive olhando ali, tem dia que vem mais de 10 pessoas ali dentro, eu não sei como é que eles vêm ali, eles vêm piados, um por cima do outro, porque não tem jeito, o espaço é pequeno, ela só tem 5 cintos de segurança, vem todos sem cinto, a maioria, naquele sufoco, naquele calor, foi uma van nova para lá, já estava escrito, o Distrito Santo Rei, e sumiu de lá, né, Verador Bala, mas nós estamos lutando, né, Verador, e vamos lutar para devolver para o povo lá, se Deus quiser, não é mesmo? Espero que o Jair veja isso aí, amanhã, amanhã, que ele pega e manda arrumar aquela porta daquela van, que não pode, ela está transportando aquele povo nessa situação, já cobrei sobre aquele ônibus ali do 48, que ficou uma noite, na entrada, aqui 2 quilômetros, de Nova Cantu, fui lá, vocês viram, coloquei, aí, nos grupos, ponhei, aquele pneu lá, que estava rasgado, conversei com o Joel, ele não ficou muito contente comigo, mas eu sou empregado do povo, quantas vidas não tem ali dentro, de criança, está ali, e se um pneu que é dali, estoura, quantos pais, mãe, vai chorar? então, antes que isso aconteça, eu sou empregado do povo, sou fiscal do povo, sou pago por sair, fui lá, na mesma hora, eles pegaram e trocaram o pneu, eles trocaram, porque eles viram nas redes sociais, que eu fui lá e ponhei, tive a coragem de ponhar, então é isso aí, não pode estar acontecendo esse tipo de coisa, que está acontecendo, outro ofício, seu presidente, eu encaminhei um ofício para Copel, sobre aquele poste, que está quebrado, embaixo ali, e está pendido, por lá da rua, que, sabe como é que é as coisas? Quando vem uma hora, desmorando um poste, que é dali, num carro, onde a pessoa está passando ali, cobrei, e, não foi ainda arrumado, mas fui verificar com a Copel, não é a parte da Copel ali, não é, ali, é a companhia telefônica, é ela que é responsável, aquele estilo, que passa ali, é telefônico, então, o cachorro encaminho, seu ofício, direto para a companhia telefônica, e quem quebrou, que arca, essas despesas, na verdade, eu até nem queria citar aqui, eu não queria citar, o nome de quem, quebrou aquele poste ali, mas, por as pessoas, por as pessoas, que viu, dizem, que foi o prefeito Ayrton, dirigindo o caminhão, com a rescavadeira em cima, e ele enroscou, naquilo que esfriou lá, e fez aquela, a canarquia lá, mas ele poderia ter arrumado, no outro dia, eu venho deixando, deixando, para ver se arruma, mas não arrumou, então eu vou citar, muitas pessoas falam para mim, que foi ele, ele dirigindo o caminhão, estava meio de noite lá, passou lá, enroscou lá, e fez a canarquia lá, mas que arrumasse, quebrou, mas no outro dia, arruma, não é verdade? Então, seu presidente, aí, tem mais, uma cobrança do povo, isso aqui, é o povo, que está me cobrando hoje, é, hoje sim, vazou um áudio aí, de um vereador, companheiro nosso, da Câmara aqui, vereador Álvaro, mas sábado, vazou, 21 áudios, do prefeito, Ayrton Antônio Ignolim, falando muitas porcaria, eu não sei, como é que ele estava, a situação dele, para ele falar, tanta coisa que ele falou, eu já falei, para um dia aqui, ele estava de pé ali, falei, prefeito, mede as palavras, para você falar, você é uma pessoa estudada, eu não tenho muito estudo, meu estudo é pouco, mas eu não falo, as coisas que o prefeito fala, ofendendo o povo, não pode, ofendeu aquele cidadão lá, aquele rapaz, um rapaz digno, um rapaz honesto, um rapaz trabalhador, que não tem problema nenhum na cidade, o Saulo, Saulo, olha Saulo, essa Câmara, eu acredito que está com você, você é um menino bom, não fica nervoso, do prefeito, ter falado aquelas palavras de você, Saulo, você é um menino bom, você é um menino de família, o seu pai, a sua mãe, as pessoas de respeito na cidade, e o prefeito foi, te humilhou, mas não liga com isso, porque quantas vezes eu fui humilhado aqui, nessa tribuna pelo prefeito Ayrton, mas na Bíblia está escrito, tem lá uma página da Bíblia, eu sempre me inspirei naquela página da Bíblia, os humilhados, serão os exaltados, eu me inspiro aí, então Saulo, vai em frente, a população da Bíblia está com você, você é um menino, um menino bom, um menino trabalhador, não merecia o prefeito usar aquelas palavras para você, não merecia, então, esse áudio que vazou, do vereador, companheiro aqui, o vereador Álvaro, é um vereador, é um áudio muito triste, como, nós aqui, estamos para defender o povo, então, se foi eu mesmo que, Deus me livre e guarde, vazar um áudio aqui, maltratando uma pessoa, o vereador, tem o direito de chegar, e me dar uma disciplina aqui, eu estou pronto para, para ouvir, mas, eu sei que, na emoção, da vitória, o vereador foi, e, maltratou ali, ofendeu, duas mil, e cento, quase duas mil e duzentas pessoas, foram as crianças, aquelas crianças, que são o filho, dos pais, que são, 44, então, é triste, é o povo, que está me cobrando, é o povo, falando, vereador, mas o que aconteceu, o que acontece, o pai, no sábado, 21 áudios, ele descontrolado, humilhou todos, os 44, humilhou todos, agora vem, na segunda-feira, vaza esse áudio, do vereador, o filho, o pai e o filho, mas aí, como é que não ficar, a cidade é pequena, não ficar amedrontado, se não é, abaixar a cabeça aqui, vai acontecer mais coisa, o prefeito foi reeleito, nada a ver, é o povo que quis, mas toca o município, com harmonia, com respeito ao seu povo, o povo que votou, e o povo que não votou, porque eu, fui reeleito, eu respeito, quem votou para mim, e quem não votou, eu sou vereador de todos, todos pagam o meu salário, respeito todos cantuenses, todos cantuenses, então, eu espero assim, que isso aqui, não aconteça mais, não aconteça mais, e, mais um ofício aqui, seu pretende, é, sobre, aquela menina, que, vende a cavalo, até uma altura, o Ministério Público, abriu, a denúncia lá, abriu a denúncia, o procedimento, deu um prazo, de dez dias, até, mas tem uns dias, outros, mas já venceu, e a menina, eles não foram buscar aquela menina, está vindo, já cavalo, e se eu não me engano, parece que a menina, ela não quer mais vir de a cavalo, até uma altura, não, não quer vir, os pais, quando os pais, não, a criança falta da aula, está aí, um conselheiro aqui, ele pode falar mais que eu, confirmar, três dias, o pai, ele, ele responde, mas como já é um caso, que envolveu o Ministério Público, tudo, aquela menina, está andando de cavalo, lá para vir para a escola, eu acredito que os pais, não vai ser penalizado, e eu espero que o prefeito Ayrton, resolve esse problema, quanto mais rápido, vai lá, busca até nas casas, do seu Jaro Baiano ali, vira o ônibus ali, e traz essa criança, para parar esse problema, isso é uma novela, isso é uma coisa que, que deu, foi mundial, o povo viu isso aí, eu tenho um parente, que mora nos Estados Unidos, ligou para mim, falou, vereador Mocê, vereador Nova Cantu, o que está acontecendo, uma criança nessa época, em 2024, andando de cavalo, para vir para a escola, eu falei, sim, é verdade, então fica feio para nós, pessoas do exterior, vendo o que está acontecendo, em Nova Cantu, e daí, o senhor presidente, é, sobre, o, quero também, que o senhor encaminhe, um ofício, que foi, já virou uma novela, senhor presidente, sobre aquele recurso, que tanto nós falamos aqui, deu até problema, o prefeito ficou meio bravo, esses dias, das placas solar, e desses, calhos de asfalto, aquele recurso, para que ele responda, o que aconteceu, o povo do assentamento, de Nete, o povo do assentamento, aqui do José Anardo, e aquele, o povo aqui do assentamento, Santo Rei, que ia até ali perto, da comunidade, à esquerda ali, ele só quer saber, o que aconteceu, se o recurso veio, ou não veio, se está na Caixa Econômica, ou lá, o povo quer essa resposta, e essa aí, no mais, obrigado, senhor presidente. A palavra está livre, para outro assunto. O vereador Vladimir. Presidente, companheiros vereadores, população presente, agradeço a presença de todos, da minha forma, o pessoal de casa, que está nos assistindo. Presidente, eu queria também aí, falar, começar falando, sobre a emenda impositiva, queria que montasse uma indicação, um requerimento, para a próxima sessão, para ser votado nessa casa, pode ser, no nome do Toninho, eu, que estava acompanhando, inclusive eu mandei para o senhor, é um modelo do projeto, essa emenda impositiva, vereadores, é uma questão seguinte, é 2% do orçamento, isso, da corrente líquida do município, 1% vai para a saúde, e 1%, o vereador pode indicar, o lugar de colocar, e o indicou, ali é o C que vai indicar, e vai lá, então isso é muito bom, é uma coisa, que todos os municípios, estão tendo, menos aqui, vários municípios, estão tendo a emenda impositiva, é um direito do vereador, indicar, e aí, cada um vai indicar, seu lugar, vai colocar essa emenda, e acredito que vai ficar bom, para a população, então é uma coisa muito boa, vamos implantar aqui, senhor presidente, Deus quiser, então, que também, vereadores, falando aí, sobre questão desses áudios, correndo aí, rapaz, eu acho que a eleição acabou, a eleição acabou, nós da oposição, que disputemos, aceitemos o resultado, ninguém, aqui criticou ninguém, mas a gente fica muito sentido, de estar vendo isso aí, acontecendo, esses áudios rodando, e magoa a gente, magoa companheiro da gente, inclusive do Distrito Santo Rei, vários companheiros, estão magoados com isso, porque no Distrito Santo Rei, a eleição, todo mundo sabe, que ficou empatada, ficou 12 votos a diferença, entendeu, então lá, a metade é a oposição, entendeu, e, é uma coisa boa, é o seguinte, que o prefeito sabe, que nesses outros 4 anos, ele vai ter que trabalhar, no Distrito Santo Rei, que se não trabalhar, dali 4 anos, o sucessor dele, que ele for nomear, vai levar um cacete do grande lá, sabe, então o Santo Rei, foi fiel, a bandeira, ficou dividido, né, e ele sabe disso, eu não sei, porque é a magoa dele, o Santo Rei, porque os votos da oposição, do Santo Rei, do 44, foi um voto fiel, o voto fiel, na urna, cravado na urna, tanto o voto do 44, como o voto meu, para vereador, foi um voto fiel, e mais uma vez, o Santo Rei me elegeu, e o município de Nova Cantu, junto com as comunidades, e o Distrito de Santo Rei, me elegeu para vereador do município, eu fico muito agradecido, disso daí, e fico, né, triste com esses áudios rodando aí, acaba magoando, que nem eu vi, aí, né, magoando as pessoas, é ruim, espero que ele corrija, reveja isso daí, peça desculpa, né, para a população, que eu acredito que daí, fica, né, fica, mais ou menos, porque desse tipo fica ruim, né, mas, essa aí, seu presidente, fala em nome da população do Santo Rei, em nome dos 2.110 votos do 44, do município de Nova Cantu, e se você for somar, o voto do 44, mais o voto do outro partido, do 13, que teve, que veio 350 aí, 345, 345, então, a diferença, na verdade, do município geral, ficou sem voto, sente pouquinho? 106. 106? Então, aí, está dividido, né, então, é, não precisa ficar magoando, a oposição assim, porque tem, tem oposição, ficou dividido o município, mas, é isso aí, seu presidente, né, quero agradecer, agradeço a presença de todos, agradeço o pessoal de casa, que está nos assistindo, agradeço o meu irmão de Curitiba, que sempre está acompanhando, e é isso aí, estou aqui para defender o povo, para defender meu distrito, e o recado está dado, Santo Rei ficou dividido, o voto, e o prefeito trabalha, porque senão o outro, não vai ter voto na outra eleição lá, porque hoje tem vereador no Santo Rei, e o povo do Santo Rei acordou, tem vereador que defende o povo, por isso que as obras aconteceram no nosso distrito, aconteceu e vai acontecer, que se não acontecer, o povo está lá para votar, e na hora do voto, o povo vai saber votar, então é isso aí, obrigado, senhor presidente, Deus abençoe. A palavra está livre para outros assuntos. Mais alguém? Ninguém mais fazendo uso da palavra, eu gostaria de salientar, apenas ao final dessa sessão, que realmente, virador Alvaro, ficou um pouco difícil para a gente, aquela questão desse áudio, a gente fica entretecido, não só por sua parte, mas pela parte do prefeito Ayrton Antônio Gnolin, onde a gente considera pessoas cultas, inteligentes, que tem que saber ganhar e tem que saber perder. Eu disputei a eleição na oposição, com toda a perseverança, onde a gente sempre manteve a cordialidade, sempre sobre respeitar as pessoas. e hoje, durante o dia, recebi muitas mensagens também, vereador, muitas críticas, muitas falas, onde a gente fica até aquado, fica sem jeito de se pronunciar. Mas eu quero dizer aos eleitores do 44, aos eleitores do 12, aqueles que votaram no ato democrático, direito de ser votado e de votar. Eu tenho o direito de ser candidato, mas tenho o direito de votar também, mas tenho que respeitar o próximo. Então, é isso que a gente sempre procura fazer aqui na Câmara dos Vereadores. A gente espera que isso não aconteça de novo, vereador Alves, pelo contexto e história. Acredito que o senhor deve ter tido alguns eleitores do time do 44, igual o vereador Israel disse, no momento da emoção, a gente acaba se pronunciando por uma coisa a mais ou além, a gente entende isso aí, mas que seja revisto no futuro, o senhor é um menino inteligente, sabe do futuro que tem, no que pode fazer pelo município de Novo Cantu. E assim a gente vem aqui, também se solidarizar ao Saulo, pelos áudios enviados do prefeito Ayrton, desnecessariamente, tendo em vista que já ganhou a eleição, já está com o poder na mão, o Saulo é uma pessoa trabalhadora, o pai, a mãe, e na onde não se pode expor a vida particular das pessoas em rede social. O executivo e o legislativo, quando se faz algo para alguém, é porque ele tem direito. O remédio é direito do cidadão, a estrada é direito do cidadão, mas ninguém pode ser jogado ao vento. Só porque a pessoa pegou um remédio no posto, não é do bolso do prefeito Ayrton, não é do bolso dos vereadores, é do imposto pago pelo mesmo. Então, isso não se deve ser falado nas ruas, não se deve ser atacado nas pessoas, é muito doído. Infelizmente, a prefeita Ayrton foi muito infeliz naqueles áudios, ficou muito triste. Palavras de baixo escalão, onde crianças ouviram aquela situação, onde pais e mães, avós, bisavós, ouviram aquela situação. Também tenho a certeza que o prefeito Ayrton é um homem trabalhador, sabe da sua coerência, com certeza irá estar se retratando contra essa situação. No momento de calor, pode ter proferido as palavras de baixo escalão, mas que há tempo de se rever, há tempo de se reorganizar e arrumar. Que o nosso intuito realmente atendeu o bem da população social do município de Nova Cantu. O bem comum para todos. Esse é o nosso objetivo aqui. Dizer ainda que até 31 de dezembro estarei aqui firme e forte, trabalhando de cabeça erguida pela população de Nova Cantu. Votando os projetos, votando as nossas contas, trabalhando pelo município de Nova Cantu, que é o nosso objetivo. Sendo assim, vereador Wilson. Presidente, só eu estava esquecendo, pode ser um ofício? Pode falar. É um ofício ao Executivo para que ele veja a possibilidade de providenciar os reparos nas luminárias, não da avenida do Santo Rei, sim da praça. Da praça da igreja, parece que tem meio apagado lá. Que veja a possibilidade de arrumar aqui lá em caráter urgência. Obrigado. Isso será encaminhado. Sendo assim, vereador, quero dizer mais uma vida à população de Nova Cantu, aos eleitores da oposição, aos eleitores da situação, que estarei firme e forte em 2028, pronto para estar representando todos vocês. Pode ter a certeza disso. Com muita coerência, com muita educação, com muita autenticidade, em prol do município de Nova Cantu. Sendo assim, eu declaro a sessão encerrada. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.